O caso chamou a atenção do Brasil inteiro durante a campanha eleitoral de 89 O sequestro do empresário Abílio Diniz foi praticado por elementos da esquerda latino-americana O que se disse na época é que eles queriam juntar dinheiro para financiar a campanha da esquerda aqui no Brasil Representada pelo PT e por Lula Recentemente, o pré-candidato a presidente em mais um dos seus intermináveis comícios Sim, ele pode, contou toda a verdade sobre o apoio dado aos sequestradores A verdade dele, Lula, e envolve o então presidente Fernando Henrique Cardoso E seu então ministro da justiça, um elemento de altíssima periculosidade Chamado Renan Calheiros, do MDB Confira Naquele sequestro do Abílio Diniz Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina Ficaram presos 10 anos E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso Porque ele estava em greve de fome E eles iam entrar em greve seca A greve seca é você ficar sem comer e sem beber E aí a morte seria certa E eu então fui procurar o ministro da justiça Chamado Renan Calheiros Ele falou para mim, presidente Na época era só Lula Ô Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso Que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal E falei para o Fernando Henrique Cardoso Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata Abílio Diniz relata todo o sofrimento enfrentado durante o cativeiro Segundo ele, houve momentos em que pensava que iria morrer Diniz afirma ainda que o cativeiro foi, de todos, o pior momento de sua vida Veja Eu tenho certeza que eu ia morrer Porque eu já sentia de cara Para mim poder respirar melhor Eu tinha que me levantar Eu não dá para ficar em pé Tudo, tinha que levantar Encostar o nariz lá no câmbio E puxar o ar Um amigo meu Tinha sido sequestrado um pouco antes Dois meses antes de sair do cativeiro Por esse mesmo grupo De ficar 63 dias preso Ainda há quem defenda esse boquirroto irresponsável Chamado Lula Que consegue nivelar por baixo um crime de sequestro Como se fosse a coisa mais normal do planeta E transformar em vítimas os sequestradores Verdadeiros bandidos capazes de tirar a vida de alguém por dinheiro Para quem entregou os boxeadores cubanos à ditadura de Fidel Castro E concedeu asilo a um terrorista condenado Isso talvez não cause nenhuma surpresa Mas para quem defende a liberdade e a vida Admitir a presença de um bandido como Lula Numa campanha eleitoral É muito mais do que um crime político É uma sandice Nosso país está muito doente Disso já não tenho a menor dúvida O que é 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 o que